Mera, um de baixo, para colocar, esse ali, para o caderno. E a roça, tudo, é bom. Eu vou comprar o idólogo, mas ele está em cima. Eu tenho as caixas daí, eu tenho a rua. Mera, mera, um de baixo. Eu tenho a mão, garuda, um de baixo. Não, mas um de baixo é força, de rêmeos, que fora aqui. Tem uma força que eu estou aqui, que eu estou aqui. Eu vou comprar uma animada, um de baixo. Eu estou com uma animada, uma animada. Eu vou comprar uma animada, olha como é que eu usar para lá. Eu estou aqui, eu vou comprar outra raiva. E você vai comprar, todo aqui, eu vou comprar outra na moça. Eu não quero comprar outra raiva, eu vou comprar outra raiva. Eu vou comprar outra raiva. Obrigado.